Boa noite, senhoras e senhores, colegas deputados, todos aqueles também que nos assistem na TV Câmara, em casa. Hoje foi um dia que, além das votações importantes aqui na casa, acabamos votando dois projetos importantes. Tivemos também destaque no Brasil, dois fatos que não estão ligados ao nosso trabalho diretamente do Parlamento, mas que é claro que envolvem a política brasileira, envolvem a gestão também, a gestão pública brasileira, em especial, a questão do Ministro da Educação. É fato que o Ministro da Educação, que depois de 14 meses como ministro, apresentou até ideias interessantes, ideias que apoiávamos, como, por exemplo, o Futurice, projeto bem interessante, que iria talvez revolucionar a forma como nos relacionamos com as universidades públicas, trazendo recursos privados, modernizando a educação no Brasil. Mas, infelizmente, por vários fatores, inclusive, até mesmo pela falta de capacidade do Ministério, do Ministro, de articular, de se comunicar, esse projeto não foi para frente. O mesmo aconteceu com a carteirinha estudantil digital, que foi uma MP importante, que, infelizmente, caducou. Responsabilidade até aqui dessa Casa, mas, mais uma vez, com certeza, responsabilidade pela falta de capacidade também de articulação e, também, muito pelas polêmicas que envolveram, desde o seu início, o Ministro. Posicionamentos, às vezes, até concordantes com aquilo que a gente acreditava, mas posicionamentos para fora, como ministro, como cidadão, muito diferente daquilo que esperamos de um Ministro da Educação. E isso fez com que o seu trabalho, durante esses 14 meses no Ministério, não evoluísse, não apresentasse nenhuma evolução importante. Sem falar que temas importantes, como o Fundeb, como o Novo Ensino Médio, foram deixados de lado ao longo da sua atuação como ministro, não que não tenha tocado, mas que não foram priorizados e, com isso, o debate não foi à frente também, aqui no Congresso, no caso do Fundeb, por exemplo. Então, esse ponto importante, hoje, ele sai, anuncia sua saída como ministro, esperamos que o governo traga alguém técnico, mas, sobretudo, além de técnico que entenda do assunto, que entenda de educação, alguém que saiba articular. Mudanças são importantes, temos que mudar, sim, a educação no Brasil, é fundamental, porém, para você mudar alguma coisa, você precisa saber dialogar com todos os lados. Se você acredita que a educação é ocupada por determinada ideologia, não é batendo de frente com ela que você vai alterá-la, mas é articulando, é discutindo, é fazendo com que essa mudança aconteça através das boas práticas. Isso que a gente espera do futuro ministro da Educação. E outro ponto importante também, que não podemos deixar de falar, sobre a prisão do Queiroz, tido aí como um dos elementos chaves das questões das denúncias sobre rachadinha, termo utilizado para falar do pagamento de parte do salário para os parlamentares. E é claro que isso é um fato relevante, é um fato que merece a apuração, é um fato que queremos que seja investigado até o fim. Não podemos escolher pessoas que, porque gostamos ou desgostamos, queremos que a lei seja mais forte ou mais fraca, seja levada a cabo ou não, por conta da sua preferência política. Não podemos ter o que muitos chamam de políticos de estimação. Então, essa investigação tem que ir até o fim. Seja quem for, deve ser investigado, e caso tenha cometido um crime, que ele seja punido. E caso não tenha, é claro, seja inocentado. É isso que nós defendemos e sempre defenderemos, independente de qual seja a cor partidária, porque queremos sempre a justiça e que as nossas instituições sejam fortes e sejam respeitadas para que o brasileiro tenha segurança de que a justiça vai ser colocada para todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paulo Ganim.